A Secretaria de Saúde de Santa Fé do Sul confirmou a primeira morte por H1N1 na cidade. Repórter Márcio Adalto ao vivo tem os detalhes do caso pra gente. Bom dia Adalto. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. A vítima tinha 27 anos, era cadeirante e tinha asma. Ele teve uma crise no dia 29, foi levado para a UPA. No dia 30 foi internado na Santa Casa da Cidade, já esperando aí uma transferência para São José do Rio Preto, que aconteceu no dia seguinte, no dia 1º de maio. Ele já estava internado na UTI de Rio Preto, onde o caso dele agravou e foi constatada a presença do vírus H1N1 desde segunda passada. Então ele estava internado na UTI da cidade e também onde ele contraiu aí uma pneumonia bacteriana, insuficiência renal e acabou causando o óbito desse jovem de 27 anos. Os casos não param de crescer, já são 43 notificações, sendo que 21 delas deram positivo, incluindo a morte desse rapaz. E também 11 casos negativos, dois ainda suspeita, aguardam aí a confirmação. Hoje à tarde a Secretaria de Saúde e a Prefeitura também vão realizar uma coletiva para falar sobre os casos, mas as orientações são sempre as mesmas. A preocupação agora aumenta por parte da população, até mesmo porque está faltando vacinas na região. 70% do estoque está sendo reservado para a cidade de Santa Fé do Sul, tanto em Jales, Fernandópolis, mas as vacinas por lá também estão acabando. As orientações são aquelas de evitar aglomeração, evitar contato físico, lavar sempre as mãos e é bom ficar atento aos sintomas. Além da dor no corpo e também do cansaço, que são comuns em todas as gripes, a gripe H1N1, ela vem com uma tosse seca muito forte, sem secreção e também febre alta. Nos primeiros sintomas já é recomendado procurar ajuda médica. E uma última notícia, a Prefeitura acaba de convocar todos os professores e profissionais da educação a comparecerem hoje à noite e durante o dia de amanhã no Clias da cidade para tomarem a vacina. O Clias fica na Rua 8, 440, lá no centro de Santa Fé. Eu volto com você, Casa Grande. E a Rua 8, 540, lá no centro de Santa Fé.